O que é o Conselho Provincial? As eleições para o triênio 2022-2025. Nesse âmbito, interpretando os anseios, as preocupações e os objetivos dos advogados e dos advogados estagiários domiciliados na província da Uila, nós apresentamos a nossa candidatura formalizada ao nível da Comissão Eleitoral do Conselho Provincial da Uila por meio de uma equipa competente, representativa, determinada, transversal e inclusiva. De modos a materializar os anseios dos colegas, apresentamos 10 grandes linhas gerais do nosso programa. Nomeadamente, nós pretendemos garantir a defesa, proteção e reforço das prorrogativas e imunidades de advogados com vista à dignificação da nossa classe. Garantir a gestão transparente, a promoção, participação e inclusão de todos os advogados, da ordem e a prestação de contas regular. Capacitar e desenvolver, adicionalmente, o Conselho Provincial da Ordem dos Advogados da Angola. Adquirir um imóvel para a sede definitiva do Conselho Provincial da Uila. Criar uma biblioteca evolutiva, física e digital e uma revista científica. Promover uma maior intervenção da ordem na defesa dos direitos humanos e do Estado de Direito. Combater, efetivamente, a corrupção nos órgãos e instituições de justiça. Reforçar o controle jurisdicional sobre a conduta ética e ideológica profissional dos nossos advogados. Promover o engajamento da jovem advocacia, da advocacia feminina, estágio e formação profissional e, por último, garantir, então, o reforço da cooperação institucional da ordem ou, particularmente, do Conselho Provincial com as demais instituições. E porque somos apenas uma mão comprida para concretizar os anseios dos colegas, o nosso lema não podia ser diferente. Por um conselho dinâmico e inclusivo, advogados respeitados. Para isto, caros colegas, advogadas e advogados, vote lista a pé. Ilustres colegas, advogadas e advogados, para melhor interesse do nosso programa e das 10 grandes linhas gerais que fizemos referência, convidamos os colegas a participarem e estarem conosco no dia 3 de fevereiro de 2022, na Mediateca de Lubango, onde vamos fazer a apresentação formal da nossa candidatura, do nosso programa e dos membros da nossa lista. Esperamos que estejam todos presentes e conosco possam discutir e melhorar o programa hora apresentado. De realçar que este encontro vai decorrer a partir das 14 horas, como dizia no dia 3 de fevereiro de 2022, na Mediateca de Lubango. Aproveito também para apelar os colegas que nos acompanham na nossa página oficial do Facebook e do Instagram, com o nome candidatos, lista B, CPH ou AA, onde nós vamos partilhar conteúdos, vamos partilhar o nosso manifesto, vamos partilhar as várias ideias que norteiam a presente candidatura. De igual modo, para maior interação, a lista B tem um grupo no WhatsApp, onde vai partilhar ideias, momentos e interagir com todos os colegas que nos acompanham nessa grande empreitada. Por isto, caros colegas, reitero o nosso lema, por um conselho dinâmico, inclusivo, advogados e respeitados, vote lista B.